Nesse vídeo, nós vamos mostrar o que pontos irregulares tem a ver com a regulagem do diferencial. Agora, nós vamos mostrar qual a relação do botão de diferencial com os nossos dentinhos. Quando trabalhamos com o diferencial, estamos dando o que? Uma relação de tração desses dentes para puxar mais o tecido de forma que eles podem estar mais próximos ou afastados. Isso tudo vai corresponder a cada tecido e a cada defeito que está dando o ponto que você está fazendo. Porque, às vezes, você acha que um ponto está repuxado e vai na tensão da agulha. E, na verdade, o problema é o nosso diferencial. Vou simular aqui um defeito, pra que a gente possa verificar o que pode ocorrer. Então, vamos olhar aqui. Então, aqui está um exemplo. O nosso tecido, além do ponto, o overlock estar ruim, desregulado, ele está todo franzido. Então, quando eu verifico um ponto como esse, eu penso, poxa, pode ser a minha agulha que está repuxando o tecido. E esse tipo de defeito não está na regulagem dos botões dos tensores, e sim no diferencial. Porque ele está o quê? Ele está muito afastado. Ele está puxando o tecido mais atrás e pouco na frente. Então, o que a gente precisa fazer? Chegar numa regulagem. Vou pôr o tecido novamente e vou diminuir a tensão do diferencial. Aqui temos o ponto perfeito. Então, a regulagem foi toda através do diferencial e não dos tensores. Outra coisa que pode acontecer, no nosso primeiro, na nossa primeira amostra, aconteceu um franzido. E aqui pode acontecer um outro erro comum. Aqui acontece outra forma. Além do ponto também estar ruim, ele está o quê? Ele não está deixando plano o ponto na malha, e sim embabadando. Então, é um outro problema que você poderia querer consertar nos tensores, e na verdade é do seu diferencial. Então, vamos pegar e regular o nosso diferencial novamente. O que eu fiz nessa parte? Eu diminuí a tensão do diferencial, para que o ponto ficasse normal e plano para a malha. Então, recapitulando esse vídeo que fizemos, sempre observe tecidos franzindo ou ficando abaulados, você pode consertar tudo isso no diferencial. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, e até a próxima!